O futebol é uma paixão nacional e a Copa do Mundo é o ápice dessa paixão. A seleção brasileira é a única seleção no mundo pentacampeã e a única que pode chegar ao Hexa. Agora vamos saber qual Copa do Mundo ou quais Copas do Mundo marcaram a memória dos torcedores teixeirenses. Aquela cobrança de pena de Roberto Bairro de 94, ele batendo por cima da trave. Ele estava na época machucado, mas jogou acho que no sacrifício e o pessoal tinha ele como craque daquela seleção. E aí, justo ele bateu para fora e foi para fora do estádio. Ali eu era menino, mas eu lembro daquilo claramente, que estava na sala vendo com a galera os primos e nós comemoramos demais. Sem dúvida, Alemanha 7x1. E aquilo ficou marcado na sua vida? Para o resto da vida, a Copa nunca mais foi a mesma e nem vai ser depois daquilo. A principal lembrança da Copa do Mundo foi de 90, Canidia, gol no Brasil. Maradona, pá, tocou, Canidia foi lá e driblou o taparão e fez o gol. Uma lembrança ruim? Ruim não, para mim é boa, contos para a Argentina. Com certeza, 1994. Uma Copa muito marcante. E aí, qual o principal jogo lá que você chamou mais atenção? A final, né? Toda a Copa, mas a final, porque o Brasil já tinha muito tempo sem ganhar uma Copa e a seleção tinha que ganhar, né? Aquele ataque, ADP, Dunga, Romário, Bebeto, Taparel. Então, era a Copa, era a nossa Copa, aquela. De 82. 82 e 86. O senhor acredita que aquela era uma das melhores seleções, é isso? Eu, a de 82, acho que foi a melhor. Melhor que de 70. Melhor que a de 70? Melhor, melhor. Melhor. Era mais difícil jogar do que a de 70, entendeu? Futebol era mais difícil. 70 era mais fácil. Rapaz, eu acho que foi a Copa passada mesmo que a gente se reuniu lá em casa, a turma todinha, para acompanhar o jogo do Brasil e foi isso aí. Infelizmente não veio, mas foi a Copa passada mesmo que a gente reuniu todo mundo lá. Rapaz, eu tenho duas. Eu tenho uma boa e uma ruim. Você quer a primeira boa ou ruim? A boa. Tempo de Pelé, né? Pelé, Garrincha, né? Aí, e eu que achei de ruim foi aquele 7x1. Entendeu? Aquele 7x1 que está engasgado na minha garganta até hoje. Entendeu? Agora, olha só. A Copa de Demar. São 11 jogadores. A minha lembrança é a Copa de 94. Bebeto Romário. Ataque de Lascar. Metia gol toda hora. Então, essa lembrança aí marcou sua vida? Aquela lá foi a minha Copa, né? Marcou. Minha Copa marcante foi aquela. 94. 94. 94.